Bom dia aí rapaziada do Youtube e do Facebook, aqui quem fala é o professor Rodrigo Machado novamente com vocês, para mais uma propaganda aí. Bom, eu compro, vela e troco, raridades em CD. Bom, nós temos aqui vários CDs, raridades aí no gênero heavy metal, eu vou estar mostrando aqui para vocês alguns da minha coleção de raridades aí, tipo por exemplo, vamos lá, tipo eu tenho aqui, olha só, Blind Guardian Duplo, tem aqui ó, Black Sabbath Reunion, eu tenho aqui ó, Black Sabbath Reunion com Ozzy Osbourne, Blind Guardian Duplo, ó, memoriza o que você está indicando, eu tenho aqui ó, Black Sabbath Pondinho, né, eu tenho aqui ó, uma sepultura, Black Sabbath, uma coletânea de sepultura, né, com músicas ao vivo, músicas antigas, né, vários discos do gênero heavy metal, do gênero power metal, né, do rock'n'roll antigo, né, vou estar pegando mais aqui para vocês verem, é, aí várias paradas aqui ó, S Cooper Trash, tipo, Iron Maiden ó, Iron Maiden Duplo, gravado no Chile, em vivo, Iron Maiden, assim, tipo, Ozzy Osbourne, né, no Montil, ó, quem gosta do Ozzy, toma aí, né, para quem gosta aí de Ozzy Osbourne, velho rock'n'roll, né, e quiser fazer, né, negócios aí com o professor Rodrigo Machado, né, para compra, venda e troca de artigos em CD, né, usados, né, raizades do heavy metal clássico, né, vocês podem estar contatando aí o professor Rodrigo Machado pelo seguinte telefone, né, celular 8650-0982, convencionais são 3734-6520 ou 318619-20-Live, eu vou repetir, né, em toda a cidade do Rio de Janeiro, né, compra, venda e troca de CDs, né, raridades do heavy metal clássico, né, podem contratar o professor Rodrigo Machado, também para aulas particulares de música, né, guitarra, violão, contra baixo, cavaco, bandolim, cavaco, bandolim, teoria musical e partitura, aulas particulares de inglês, né, só se lhe falarem com o professor Rodrigo Machado, também podem agendar contatos com o professor Rodrigo Machado pelo Facebook de Rodrigo Machado ou pelo e-mail luizrodrigo81 arroba hotmail.com.br Obrigado aí pela atenção dos senhores, vamos ficar um pouco aí com o grande clássico do Black Sabbath, que é Neonites, né, para quem conheceu o falecido vocalista do Black Sabbath, o nome James Dio, né, então vamos ouvir o Black Sabbath do Dio, né, então vamos lá, Neonites com vocês, muito obrigado aí pela atenção, pela colaboração, compravendo aí trocas de CDs usados, né, raridades do heavy metal, né, e também aulas particulares de música em toda a cidade do Rio de Janeiro. Pode encontrar só o professor Rodrigo Machado pelos seguintes contatos fornecidos aí no meu canal. Heavy metal aí para a galera do metal, muito obrigado aí, fiquem com Deus. O que é isso? Tudo bem... Vamos lá para o meu amor Beja com a lágrima O meu amor É o meu amor Tô com vida Você não pode fazer isso Mas eu não acho que Não estou volando 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal.